Isso, só assim ó, só isso, só isso, a Amanda nem chorou tanto, ah, vocês querem no surf? Ah, vamos, as cachoeiras tudo se encontrando, eram quatro cachoeiras que se encontravam num negócio, só que tipo, ela ficava rodando, vamos no surf? Isso, na hora, mano, quando ele foi chegando, imagina um bote com seis pessoas dentro, um o bote quer, tipo, mano, daqui até aí, a gente, assim ó, ele entrou no surf, o bote começou a girar, pum, pum, a Amanda, você não tá entendendo, ela gritava, me tira daqui, e a água vindo, pum, é assim, é o redemoinho que fica, pum, 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 e o bote fica, pum, 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 e ela partia, mano, Deus, não deixou, por que que levou essa bestada se ela só chora, só chora o rolê inteiro, e aí, eixi, não conseguia sair, e a água vindo, pum, 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 e o bote começou a desmontar, é um pedaço do bote, pega o bote, rema, 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 mano, sério, hilário, e a Amanda chorando, e a Amanda chorando, e eu segurando, que assim, tinha que agachar, e segurar o remo, e assim, o remo do, do caiaque, ele tem, tipo, uma pontinha, então você tem que segurar a ponta pra ela não bater na pedra, e não bater quem tá do seu lado, então a gente tinha que segurar o remo, segurar no caiaque, e eu com o pé na mão do caiaque, e o desespero, era ela, ela tava do meu lado, desesperada, e o cara, e o cara, calma, calma, só, rema, e a gente aqui, agora as pancadas na cabeça, são a pior, não, é porque, é pra acalmar a gente, quando o caiaque desceu na cachoeira, e a gente, aí todo mundo, tirou o foco, a gente vai descer devagarzinho, porque é a primeira vez de vocês, então quando eu falo, senta, vocês sentam, o caiaque passou, ele se desesperou, senta, e eu tava em pé ainda, e aí na hora que o bote virou, eu fui pra fora do barco, e ele me pegou por aqui, assim, ó, não, faça perda, bom, e a gente, a Amanda chorando, e o Gabriel gritando, e a Ellen desesperada, e foi pra acalmar a gente, né, pai, o que eu tô mandando, sorrindo em direção ruim, e a gente levantou, nossa, e na hora que a gente pegou? Não, e na hora que ele pegou, não, e na hora que eu caí, eu caí, tipo, eu caí meio que de bunda, como a gente fica na beira do bote, ele falou assim, senta, ele já tinha descido, e aí eu virei, sabe, tipo, mortal pra trás, sabe, como eu tava segurando, eu vim, aí a água me levou mais debaixo do bote, só que soltava a minha mão, aí ele puxou a minha mão, e eu jogou pra ele no bote. Deu mortal? Isso, e o Kaique lá, pra não deixar o Kaique pra cima, e o Kaique tava muito engraçado, porque assim, ele caiu, caiu, virou o bote com três pessoas dentro, quatro pessoas, e a gente conseguiu pegar...